E a primeira escolha aí, o medicamento geralmente que a gente usa é a Dapsona, né? Isso. Então, a primeira medicação aí que a gente vai pensar em prescrever para o paciente. Lembrando que é super importante solicitar o G6PD, né? Porque nos pacientes que têm deficiência de G6PD, existe um risco do paciente desenvolver aí uma anemia hemolítica, né? E aí, solicita o G6PD, ok, paciente não tem deficiência, você vai começar a Dapsona. Geralmente começa aí 25, 50 miligramas. Começa devagarinho e vai subindo, né? E vai aumentando isso. E vai manter aí, deixar a manutenção de em torno de 100, né? Essa questão de dose é muito tatear o paciente, né? Não é uma coisa assim de... Como qualquer medicação, o objetivo é controlar a doença com a menor dose possível. Exatamente. Se ele controla com 50, para que eu vou aumentar? Tá ok, a gente segue o jogo. Mantém. Mantém, mas às vezes precisa subir 75, 100, geralmente 100, a maioria das vezes resolve, né? E aí a gente consegue controlar bem. Lembrando que Dapsona a gente precisa na monitorização, como você falou, pedir hemograma, reticuloso, função hepática, né? Para dar uma vigiada aí se está tudo bem, na medida em que você for subindo essa dosagem e monitorizando a presença ou não de anemia hemolítica. É comum, mesmo em pessoas que não têm deficiência de G6PD, caírem 1, 2 no máximo aí de hemoglobina. Não se assustem, desde que não haja queixa, não demonstrem módulo laboratorial. Mas tem paciente que pode evoluir bem grave se você não tiver esse tipo de cuidado, né? Isso, principalmente se você não solicitar o exame previamente, né? Sim, aí vão lhe aperrear do hospital. Exatamente, com certeza. Que bom que você gostou desse vídeo. Se você se interessa por outros assuntos de dermatologia e gosta de acompanhar pequenos vídeos, vou te indicar esse aqui. Várias pessoas já assistiram e gostaram. Já se você quer acompanhar e aprofundar um pouco mais o tema discutido hoje, vou te indicar o podcast original. O vídeo de hoje é só um recorte deste tema. Então, acompanhe e espero a você lá.